Olá, aqui o Manuel Abreu do My Advertising Pay. Seja bem-vindo a este vídeo. Estou a fazer este vídeo para mostrar como fazer o registro no My Advertising Pay, mais conhecido pelo MAP, que são os iniciais. Portanto, isto é um registro fácil de fazer. Posto chegados aqui a esta folha de descrição, que é um copy, é isso. Tendo indicado para alguém que tenha passado o link ou algum clique que tenha feito em algum link de alguma publicação do Facebook ou de outras redes sociais. Portanto, chegas aqui a esta página. É importante veres se o nome que está aqui é desta pessoa que tu cliqueaste, foi coisa. Se foi através das minhas páginas, portanto, em Manuel Abreu, se está aqui em Manuel Abreu, é importante saber isso, que é para não estar a te registrar para outra pessoa que tu não conheças, ou que não te enviou o link e que não é esta pessoa. Portanto, assim, convém que isto seja confirmado. Ok? Portanto, clicas aqui neste retângulo para confirmar que é a pessoa certa, que o nome está aqui, e é a pessoa certa que te enviou o link, ou clicaste e que esteja para esta pessoa. E aqui também, para que possas receber a comunicação da pessoa que estás a entrar. Isto é fundamental para que possa poder-te ajudar nos próximos passos que estás a fazer aqui no mapa. Portanto, aqui é o username, é o que é o nome em que... Quais fazer o login na plataforma. Vou por aqui, testa. Podes pôr várias letras, o número, as coisas, o que tu quiseres, ao teu gosto. Tem que ter atenção que tem que ter mais de 5 caracteres e menos de 12 caracteres. Ok? E uma coisa também que é importante nisto. Portanto, não pode ter espaços, assentos, cedilhas, nada. Nada de caracteres especiais, porque só que ela vai dar erro. Ok? Ok? Está ok? Portanto, aqui, a seguir, pões o teu primeiro nome. Aqui. Eu vou por o meu. Não, não problemas. Não é? Não é? O segundo nome, é? O segundo? Não nos vamos no meio. E aqui, o último. O último nome. Ok? Portanto, aqui a data de nascimento. Portanto, podes clicar aqui e escolher por aqui, como podes fazer. eu vou pôr uma data ao calhas, isto não é a minha data de nascimento 19 e 3, ok, é aqui a morada, convém põe-as a morada correta, isto é fundamental por causa de ter os dados diretos e poder fazer as coisas direitinhas, portanto eu vou pôr o ruga prontos, aqui a cidade em que tu vives, eu vou pôr o funchelo, aqui é um ouro funchelo aqui o estado, vou pôr aqui madeira aqui é o contribuinte, desculpa, o código de pistola, portanto o dos correios, o código de pistola, portanto os novembro, aqui é 9920.022, não é este, estou pôr um ou calhas, portanto aqui é o país, escolhes o país em que tu estás, portanto isto é uma plataforma internacional, podes registrar em qualquer parte do mundo portanto eu vou pôr aqui, portanto eu vou pôr aqui, portugal, portanto eu vou lá buscar o número de telefone, convém pôs o indicativo, eu não vou pôr o meu número de telefone agora, tenho Mickey, portugal, mas não vou pôr, vou pôr outro número de telefone,5 aqui o email, para depois o email convém seja o email do gmail vou pôr o meu email logo ele fica confirmado, aparece ok está válido o email vale confirmas outra vez o email confirmas outra vez o email e aqui a password agora convém que tenhas os dados todos apontados num papel que é para não te esqueceres não confias na memória e que a sua memória às vezes falha convém ter um bloco ao lado e apontar estes passos todas portanto eu aconselho que faças um com letra grande a primeira com letra grande 4 letras e também 3 ou 4 números é muito mais seguro e muito mais dá-te mais segurança está bem? eu vou pôr um separado e aqui confirmas outra vez a password e aqui são 4 números que tu queres à tua escolha e que vão-te servir para futuramente poderes ter acesso à plataforma em caso de algum esquecimento de password ou de troca de e-mail, de configuração, de alterar o motor ou configuração, qualquer coisa isto é uma 4 números muito importante portanto convém que apontes bem estes números tendo isto feito clica-se aqui não sou robô para te mostrar estas imagens confirmar e logo que seja confirmado portanto está tudo preenchido fica tudo preenchido está tudo a ver está tudo ok clicar aqui em resiste não portanto eu não vou clicar como já estou resistado portanto só se pode ter uma conta para cada pessoa portanto não vou clicar no resiste portanto é clicar aqui o resiste e já está feito caso apareça alguma coisa errada vai-te aparecer aqui numa destas barras vermelhas a dizer o que tens que emendar é só emendar e voltar a pôr a password confirmar estes dados aqui e resistar e está feito o resiste ok obrigado por ter visto este vídeo e até o próximo vídeo tchau